Fala galera, tudo bem? Tô passando aqui hoje pra responder um desafio super especial, tá? Que a gente falou com a galera da Maratona Morfologia, né? Que tá lá no grupo do Telegram Que a gente ia dar uma resposta exclusiva pra eles e super especial E eu decidi não só mandar um áudio lá, mandar uma parada mais elaborada, bem feitinha Então a gente vai fazer um vídeo aqui super especial, explicando detalhe por detalhe de cada desafio, tá? A gente abriu a caixinha lá no Instagram, colocamos o... como é que faz, né? A gente pegou, botou a BCID, botou a imagem perguntando qual era a suspeita e tal E aí as pessoas foram respondendo, engajaram bem, foram lá e responderam E aí a gente aproveitou agora pra fazer essa resposta exclusiva pra galera da Maratona Não quis colocar só um áudio, não Eu quis fazer uma parada muito bem feita, vocês também vão ter acesso ao PDF Então tá aqui embaixo na descrição, baixa ele Pra vocês estarem cada vez melhor, 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 melhor Então quem não se inscreveu na Maratona Morfologia, pessoal, aproveita O link tá aqui embaixo na descrição, tá? Faz a sua inscrição na Maratona Morfologia Entra no nosso grupo lá do Telegram do evento E aproveita, tá, pessoal, vocês estão tendo eu, tá tendo Larissa pra tirar dúvidas Pra dar um apoio a vocês nesse período da Maratona, tá? E depois, né, quem vocês entrarem lá no time Atlas, vocês vão ver que a vida de vocês vai ser transformada Porque vocês vão se tornar referências pras pessoas em hematologia, em citologia hematológica Vão buscar vocês pra tirar as dúvidas, como acontece comigo, como acontece com Larissa Como acontece com a maioria da galera do time Atlas, eles se tornam referência no seu laboratório E as pessoas buscam eles pra poder tirar suas dúvidas Então, aproveita, acompanha a Maratona Vai ser intensa, mas vai super a pena Você vai sair muito, muito transformado desse evento Tá bom? Então, vamos lá Então, vamos lá, ó Aqui foi a primeira imagem Deixa eu botar essa aqui de cima, ó A gente colocou assim, ó Foi essa a primeira imagem que a gente colocou, tá? A gente colocou ela assim, bem bonitinha, olha só, tá vendo? E aí a gente perguntou pro pessoal qual era a suspeita Ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês também Quem não me conhece, tá? Tiago Alcântara Pelo amor de Deus, se você não conhece, procure conhecer Vá lá no Instagram, tá? É, ó Eu não sou professor tradicional Não dou aula de forma tradicional Às vezes eu dou um grito, você pode te assustar Dou um palavrãozinho ali, outro e tal Mas, vamos focar no conteúdo Vamos lá, ó A gente tem aqui, esse campo aqui, tá? Vou aproximar mais um pouquinho aqui Um campo bem interessante Bem, bem, bem interessante E aí a gente perguntou, né? Vamos lá Qual é a suspeita, né? Olhando essa imagem Primeira coisa que a gente colocou foi a letra A Leucemia melóide aguda Letra B, leucemia linfóide aguda Letra C, infecções das bravas E letra D, leucemia linfóide crônica Tá? Então a gente colocou essas opções aqui Tá? E aí, a gente teve essas respostas aqui Deixa eu só ajustar isso aqui A gente teve essas respostas aqui, ó É, 374 pessoas colocaram leucemia mielóide aguda A resposta certa Leucemia mielóide aguda A resposta certa é a leucemia mielóide crônica 594 Botou parabéns, pessoal A maioria acertou É, algumas pessoas colocaram 149 colocou infecção das bravas E 24 pessoas colocaram leucemia linfóide crônica Aqui, a gente, analisando esses dados aqui A gente tem alguns problemas, tá? A gente precisa estar muito atento A gente precisa resolver isso Não sei se foi todo mundo que estava na maratona Que participou Já que era no Instagram Tem milhares de pessoas lá Podem ter participado Mas vamos lá Ó, primeira coisa aqui que eu vejo É que muita gente achou que era Leucemia mielóide aguda E aí, isso me leva a pensar Que as pessoas não entendem Qual é a diferença de uma leucemia mielóide aguda Para uma leucemia mielóide crônica Tá? Vamos aqui Ah, uma coisa interessante, pessoal Esse PDF aqui dessa Que eu estou usando aqui Também está no link da descrição Então, você que está na maratona de morfologia Pode baixar esse PDF E fazer anotações, tá? É, para vocês É... Uma coisa interessante também Eu vou também... Claro que esse slide também vai para o time Atlas Então, quem é do time Atlas Também vai estar assistindo isso aqui E vai ter acesso a tudo E vai ter também mais suporte Meu e de Larissa, se quiser Além do grupo, tá? Você, nós Estamos aqui para ajudar vocês Então, vamos lá Baixem esse PDF E façam as anotações Ó, se vocês vão reparar Que eu coloquei um símbolo do Atlas Dentro das imagens, tá? Não é por nada não Querer ele se aparecer e mostrar a marca É só porque Tem gente que assiste as aulas Pega os PDFs E estão utilizando no seu Instagram Sem dar a devida referência Então, eu estou colocando isso aqui, tá bom? Vamos lá Leucemia mieloide aguda Para leucemia mieloide crônica LMA Vezes Leucemia mieloide crônica As pessoas estão tendo dificuldade E não estão conseguindo diferenciar isso Vocês evidenciam isso aqui Com esse problema aqui Olha só 374 Diz que era leucemia mieloide aguda Tá? E a gente vai perceber O motivo de não ser Tá? Vamos começar falando aqui Da LMA Na LMA Na LMA Para uma leucemia ser considerada aguda Segundo a OMS Ela precisa ter Mais que 20% de blastos Tá? Então você tem que ter mais de 20% de blastos Para ser considerada uma leucemia aguda Isso você não prefere com medula Então Aqui, olhando essa imagem Claramente a gente não tem blasto Olha só Cadê? Você tem neutrófilo Tem promelócito Tem mielo Tem meta Tem monócito Tem meta Mas você não tem blasto Nenhum blasto Nenhum blasto no campo Então não faz sentido dizer Que a gente tem uma leucemia mieloide aguda Então vamos aqui Na LMA A gente tem Tem que ter maior Que 20% De blastos O que é mais comum A gente encontrar Nas leucemias agudas O que é que eu mais encontro Na leucemia aguda, pessoal? A gente encontra A tria de leucemia Não é Você não teria como saber disso Porque eu não dei valores Mas eu estou aproveitando Para passar para vocês Esse conteúdo A tria de Que é o que? Leucocitose Alemia E Plaquetopenia Então a gente tem isso aqui Na LMA A gente tem mais que 20% De blasto A gente tem a tria de Que não é uma regra Nem sempre Nem nunca A gente pode ter leucemias Com leuco baixo Leuco normal Leuco alto Com anemia Com anemia Com anemia Com plaqueta baixa Ou com plaqueta normal Não é uma regra Mas o mais comum De a gente encontrar É a tria de Que é isso aqui E aí Olhando essa imagem Aqui Deixa eu completar Isso aqui Na verdade Vamos lá Vamos lá Pular de cá Agora vamos ver aqui Deixa eu fechar um pouquinho Só que eu ficar Dentro do slide Vamos falar da LMC A LMC A gente na verdade Tem menor que 20% De blasto Normalmente é bem pouquinho Em torno de Até 10% Mas é menor que 20% Você não tem a tria de aqui Mas você tem Leucocitose Pode acontecer a tria de Pode Não é uma regra Mas pode acontecer Então a gente tem Leucocitose Você tem A hemoglobina pode estar Normal Baixa Ou discretamente diminuída Mas normalmente ela está ali No normal Ou discretamente diminuída Então vou botar aqui Normal Ou Discretamente Discretamente Diminuída Tá? Discretamente diminuída Então a gente tem Leucocitose Tá? É Hemoglobina Hemoglobina Normal Ou discretamente diminuída Joia E plaqueta Pessoal A plaqueta aqui Na maioria das vezes É alta É plaquetose Plaquetose Então a gente tem Uma plaquetose Ou trombocitose Tá? Esse aqui é o principal Diferença de oleosemia Linfóide Mieloide aguda Com a leucemia Mieloide crônica Tá? Claro que a gente Olhando a lâmina Pessoal É muito difícil A gente dizer Se a oleosemia Mieloide aguda Ou se é linfóide aguda A gente não consegue Diferenciar Com a linhagem do blasto Só se a gente tiver Aue, fi, granulação Aí a gente consegue Diferenciar Mas fora isso É bem, 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 bem difícil Então Fica atento a isso Vou falar mais um pouquinho Na frente Mas quando a gente Vê um blasto A gente vai chamar de blasto Não vai dizer Infoblasto Meloblasto A gente vai falar Blasto 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 Só blasto, tá? Pelo amor de Deus Não vai dizer Infoblasto Meloblasto É, vamos lá Aí, ó Aqui a imagem é aberta Tá? A imagem bem aberta Aqui, ó Vamos analisar Aqui essa imagem Tá? A gente tem A celularidade aqui presente A gente tem Um promielo lindo Olha só que promielo lindo, pessoal Ó, o citoplasma bem azul Granulação primária Aqui, ó Essa granulação bem grosseira Granulação primária Olha só como tá bem bonita Essa granulação E o citoplasma azulzinho Cromatina bem frouxa Olha o nucleolo aqui Nucleolo aqui Quando vocês verem uma célula gigante Com citoplasma azulzinho E com granulação grosseira Com granulação bem intensa Mais escura Avermelhada E com cromatina mais frouxa E com nucleolo Às vezes vem até com a zona de Golgi aqui Mas não tá Não tá aparecendo Não tá coberto Promielócito taxativo Tá? Aí a gente tem aqui Uma celularidade muito grande E eu quero mostrar pra vocês Outra coisa que chama atenção Que olha só Olha a quantidade de plaqueta Que tem nesse campo Olha aqui, ó Um monte de plaqueta Aqui esse paciente Tem 500 a 600 mil de plaqueta Só olhando esse campo Olha só Quantas plaquetas tem aqui Olha só Uma porrada Tem palá de 60 plaquetas No campo Então isso já ajuda A gente a perceber A gente olha Esse paciente tem uma leucostose Por conta desse campo Tem plaquetose Então a gente já tem duas características Que são bem marcantes Naquela leucemia mieloide crônica E a gente não tá vendo blasto nenhum Então a gente descarta a leucemia mieloide aguda E isso me preocupou Aquela resposta ali Em segundo lugar Com a porrada de pessoas comentando Leucemia mieloide aguda Foi um problema Isso aí é um problema A gente não pode cometer isso E não podemos errar isso De forma alguma A gente precisa entender Que na leucemia mieloide aguda A gente tem blastos Na leucemia mieloide crônica A gente tem leucostose Tem desvio à esquerda Que é a presença de células imaturas Da linhagem ali dos neutrófilos Na circulação Você vai ter metamielo Metamielo Promielo Bastão Segmental Você tem todo o processo De maturação ali envolvido Leucemia aguda Blasto Blasto Leucemia mieloide crônica Desvio à esquerda A presença de todas as células Imaturas da linhagem Granulocítica Tá joia? E aí teve a outra questão aqui Que o pessoal comentou muito também A leucemia linfóide crônica Isso aqui também pessoal É um erro grave Esse aqui é mais grave Do que todos Disseram que é a leucemia Linfoide crônica Leucemia linfóide crônica Vocês vão ver Teve uma caixinha disso São linfócitos Não tem nada a ver Nem com leucemia aguda Nem com leucemia mieloide crônica Isso aqui não tem como Essas 24 pessoas Erraram feio Aqui não tem nem justificativa Pra isso Vamos lá E aí ó Infecção das brabas Por que não é infecção das brabas? Pessoal Vocês repararem A gente tem um Olhando esse paciente aqui Ele tem um leuco muito alto Tá de claro A gente consegue ver isso Mas eu posso ter um leuco muito alto Na infecção das brabas? Posso tranquilamente também Só que o que acontece A gente tá vendo Promiolóstomo E a gente tá vendo ali Que o leuco tá muito alto Tá? Se a infecção das brabas Pode aparecer assim? Pode A gente pode ter um Promiolóstomo Que é bem difícil de encontrar Infecções mais normalzinhas Mas na braba A gente encontra Pode encontrar Mas o que acontece Se você tivesse uma infecção braba Que tivesse promielo Mielo Meta Você teria o que? Granulação tóxica Cadê os neutrófilos aqui? Com seus grânulos finos normais Aí eu trouxe aqui do lado Um exemplo pra vocês verem Uma infecção Olha só como a granulação Tá bem grosseira Granulação tóxica aqui Esse aqui tem mielo Mas olha só A granulação bem grosseira Olha a diferença daqui pra aqui Então Uma coisa que a gente não encontra Na LMC É granulações tóxicas É alterações degenerativas Nos neutrófilos Por exemplo É difícil você encontrar Granulação tóxica Vacualização Já que é uma parada Leucemica Que é uma parada ali A nível medular A gente não tem ali A parada mais fisiológica Que é granulação tóxica Que é vacualização Então ó Fica ligado nessas características Então aqui a resposta correta É Leucemia mieloide crônica Tá? Anotem isso aí Não percam não Vamos aqui pra próxima Questiones A próxima questão foi o seguinte A gente colocou Suspeita Leucemia mieloide crônica Leucemia Linfoide crônica Leucemia mononucleose E leucemia aguda E só aqui Teve um negócio de um barraco Lá O pessoal dizendo Que não conseguia clicar Na opção O que é que acontece? Meu celular Ele é grande pra caralho Olha só o tamanho aqui Do bichão Olha aqui ó O celular é grande E aí quando ele Quando eu fui lá No negócio Ele não tava Ele não tava Pra mim tava normal Mas pras pessoas Ninguém conseguiu Muita gente não conseguiu Clicar aqui E mandou uma mensagem Lá no direct Falando assim Ah Não tô conseguindo clicar E tal Desculpa Peço desculpa por isso Não vai mais acontecer Então aqui Vamos lá A gente olhando Aqui a resposta certa Foi leucemia aguda Muita gente colocou Leucemia linfóide crônica Mais uma vez Olha só Vamos falar De novo Vamos falar aqui A diferença de leucemia Linfoide crônica Pra leucemia aguda Aqui ó Muita gente colocou Leucemia mieloide crônica Muita gente falou Leucemia mieloide crônica Tá vendo A gente não tem Uma célula imatura Fora blasto A gente só tem blasto No campo Como é que é Leucemia mieloide crônica Não tem como Como vocês perceberam Na esvade anterior Isso aqui também Pessoal Muita gente vacilou E aqui é um problema Olha só 332 pessoas Acharam que essa célula Que essa célula Eram linfócitos E disseram Que a leucemia É linfóide crônica Outro problema importante Que na rotina Se você comete esse erro Você pode estar colocando A revida do paciente Em risco Você pode estar Recebendo um processo Pode estar O laboratório Prezendo a credibilidade Então isso aqui É fundamental Você conhecer As características Hemofológicas da célula Pra você não Receber um processinho Você não ser demitido Pra você não Perder a credibilidade Sua E do laboratório Não pode errar isso E eu vou ajudar isso Na maratona e morfologia Acabar isso Não se preocupe Na maratona e morfologia Vocês vão começar A ver a diferença E tal E pra quem entrar No time Atlas Aí é batata Vai se tornar referência No seu laboratório As pessoas vão te buscar E te consultar Pra ser a referência Mas vamos lá Vamos ver aqui A imagem é essa aqui Tá vendo A gente tem Duas Quatro Sete células Aqui no campo E se vocês perceberem Todas elas São muito parecidas E estão próximas Isso não é por acaso Isso é muito comum Nas leucemias agudas Essas células aqui Pessoal São clones neoplásicos Então elas São gêmeas Então você vai ver Todo mundo igual E quando elas São próximas Assim significa Que elas fizeram Divisão mitose recente Então elas estão ali Todas próximas Uma das outras Mas se você reparar Todas elas estão Muito, muito próximas Muito parecidas Olha só Então a gente tem Olha Relação núcleo-citoplasma Aumentada em todas Então a gente tem Muito núcleo Pouco citoplasma Quando eu falo Relação núcleo-citoplasma Aumentada Olha aqui Citoplasma Vamos ver o núcleo Aqui ó Alta relação núcleo-citoplasma Deixa eu mudar a cor Isso aqui Vamos lá Ó Isso aqui pessoal Alta relação núcleo-citoplasma Olha só Você tem muito núcleo E pouco citoplasma Agora o contrário Vamos lá Contrário aqui Baixa relação núcleo-citoplasma É assim ó Você tem mais citoplasma Do que núcleo Então aí você tem Baixa relação Aqui você tem Alta relação núcleo-citoplasma Tá jóia? Tadê Então aqui Alta relação Baixa relação núcleo-citoplasma Aqui você percebe Que a gente tem Muito núcleo E pouco citoplasma E todos eles igual Ó Cromatina bem frouxa Cromatina frouxa Maior passagem de luz Fica mais frouxinha Você tem a coloração Do núcleo mais clarinha Então você tem Cromatina frouxa Nucleolo aqui Nucleolo aqui Nucleolo aqui E o citoplasma Azuzinho Um basofílico Uma basofilia branda E bem bonita Então a gente tem Uma plaquetinha no campo Tá? E aqui ó Eu vou fazer aquele esqueminha De novo pra vocês Mas deixa eu mostrar Uma coisa pra vocês Aqui antes Olha só Aqui ó Esse Muita gente chamou Aqui ó De leucemia Linfoide crônica Olha a diferença Olha só A gente tem aqui ó Linfócito E um blasto Olha só a diferença Cromatina condensada Cromatina frouxa Cromatina frouxa Maior passagem de luz Cromatina condensada Pouca passagem de luz Fica mais escuro Olha como é mais escuro Aqui você não tem nucleolo Olha o nucleolo aqui Bem evidente Bem evidente Então um blasto E um linfócito Na LLC A gente teria um monte De linfócitos Na leucemia aguda A gente tem muitos blastos Vamos colocar aqui A diferença pra vocês também Vou colocar aqui Tá assim Vou colocar assim ó Pessoal Leucemia aguda Não vou colocar Linfoide Porque aí não é Uma leucemia linfóide Nesse caso aqui É um paciente com leucemia Que eu não sei o que é Se é linfóide ou semea loide Eu sei que é uma leucemia aguda Porque eu tô vendo Um monte de blastos Tá? Então vamos lá Vou colocar aqui Embaixo pra vocês Aqui a gente tem Vou subir isso aqui Subir isso aqui A gente Vamos botar aqui Leucemia aguda Vou botar assim Leucemia LA Que é leucemia aguda Tá? E leucemia LLC Leucemia crônica Então leucemia aguda E leucemia linfóide crônica Qual a diferença Da leucemia aguda É isso aqui Tá? 20% de blasto Atria de anemia Da mesma forma Que a gente viu Em cima É o mesmo perfil Na maioria das vezes Não é 100% Dos casos Na maioria das vezes Tá? Fica ligado nisso aí Maioria Tá? Não é 100% Tira as regras da cabeça Na hemato não tem regra Não tem regra Tá? LLC Na LLC a gente tem Menor que 20% de blasto Leucocitose Com a hemoglobina normal Com a hemoglobina normal Diminuída E a plaqueta aqui também Ó Aqui Plaque É Normal Ou discretamente diminuída Na maioria das vezes Tá? Na maioria das vezes Pessoal Leucocitose A hemoglobina normal Discretamente diminuída A plaqueta normal Ou discretamente diminuída E uma outra coisa que a gente encontra aqui também É Mancha de Gumpers Mancha de Gumpers E mancha de Gumpers Pessoal Eu só vou colocar no laudo Mancha de Gumpers Quando eu tiver certeza Que é uma LLC Eu não vou colocar no laudo Eu vi um resto celular Na lâmina Que não é um paciente Que eu tenho certeza Que é uma LLC Eu não vou colocar mancha de Gumpers Eu vou colocar presença de resto celular Só vou colocar mancha de Gumpers Se eu tiver Um paciente Que eu tenho certeza Que é uma LLC Não cometa esse erro Tá? Tem linfoma que vem com resto celular E que vem com perfil parecido De uma leucemia linfóide crônica Com muitos linfos E as pessoas colocam mancha de Gumpers E faz a menina no final de página E não é leucemia linfóide crônica E aí você, ó Se lascou Então Não coloca Não coloca Coloca resto celular Então o perfil é muito parecido Com aquele outro que a gente falou O que muda É que a gente tem menos 70% do laço Ah, uma coisa interessante também Que a gente encontra aqui É, às vezes a gente encontra Pro Mas eu trouxe aqui pra vocês verem Um exemplozinho de um prolinfócito Olha só A gente tem aqui, ó Se ligue no negócio aqui, ó A gente tem aqui Um linfócito Tá? É um paciente com leucemia linfóide crônica A gente tem um linfócito E a gente tem um prolinfócito O linfócito O linfócito é uma cromatina mais condensada Do que a do prolinfócito E o prolinfócito, pessoal Ele tem um nucleoluzão aqui no meio, ó Se você olhar aqui Bem nessa região aqui, ó Onde eu tô apontando, ó É um nucleol Tá vendo essa região mais clarinha aí no meio? É um nucleol Vou fazer o seguinte Vou aqui no No Google Mostrar umas imagens pra vocês, tá? Não é nossa, mas Tem imagem lá Vou mostrar aqui rapidão Aqui, ó, pessoal Olha só O prolinfócito tá aqui, ó Nucleoluzão, nucleoluzão, nucleoluzão Parece um linfócito Só que ele tem um nucleol no meio Então ele tem a cromatina mais frouxa Do que o linfócito Porém mais condensada do que o blástico É uma célula intermediária Então quando você tiver uma leucemia linfóide crônica Você precisa estar atento Pra ver se não tem prolinfócitos Na abençoada da lâmina Porque o paciente pode ter uma leucemia crônica Linfoide crônica mista, né? Com leucemia linfóide mista Que você vai ter linfócito e prolinfócito Ou ele pode ter uma leucemia prolinfocítica E é com a quantidade de prolinfócito que tem na lâmina Que o médico vai chegar a essa conclusão diagnóstica Então faz isso, tá? Fica ligado Você vai contar Normalmente os laudos não tem um campo pra prolinfócito O que é que eu vou fazer? Você vai pegar Vai contar como o linfócito reativo A tipo que tem no seu laudo Vai botar uma observação Presença de 20% de prolinfócitos 2%, 1% de prolinfócito Acima contados como linfócito reativo Pronto Só isso Já é suficiente Então Tá jóia aqui, né? Vamos pro próximo desafio Porque o vídeo já ficou grandão Pessoal Eu queria muito pedir uma coisa pra vocês Por favor Eu quero que vocês façam o seguinte, tá? Vocês chegam aqui no vídeo Tá? Que vocês estão assistindo neste momento Eu falando aqui com vocês Clica aqui embaixo Inscrever, tá? Você vai fazer sua inscrição No canal, tá? Não custa nada E é muito importante que você faça isso Quando você faz isso Você vai sempre receber Conteúdos novos A gente coloca vídeo lá E também É muito importante que você ative As notificações Você clica aqui E ativar notificações Também Que ajuda demais E deixa o likezão, tá? Também Curte a página Ative as notificações Porque A gente vai As lives da maratona Vai ser aqui também E aí a gente vai te avisar De todas as formas possíveis Faz isso Que ajuda demais a página Obrigado Volte sempre Aqui a gente tem A terceira parte Que a gente colocou Leucemia linfóide crônica Leucemia linfóide aguda Leucemia meloide crônica E dengue Tá? Vamos lá Vamos ver a resposta da galera É... Leucemia linfóide crônica Teve 437 Ficou na frente Leucemia aguda Por 100 Tá? Também, pessoal Aqui da mesma forma A gente precisa estar muito atento Com isso, tá? Aquela tabelinha Que a gente fez em cima Serve pra isso aqui Pra você diferenciar Uma leucemia linfóide crônica De uma leucemia linfóide aguda E... É... Quando a gente estiver se vendo Por exemplo Dificilmente, pessoal A gente vai conseguir diferenciar Uma leucemia mieloide aguda De uma leucemia linfóide aguda Então fica bem atento nisso, tá? Porque Se não tiver alguma característica Marcante Como aquela Granulação Bastante de Auer Corpo de FI Vacualização por cima De todas as células Você não consegue Dizer Então aqui Muita gente Ó Vacilou, tá? Leucemia linfóide aguda Não temos blástico Naquela imagem Nenhum blástico Então não tem como Ser uma leucemia Linfóide aguda Tá? A gente só tem Linfócitos E aí Algumas pessoas também Aqui, ó Esses aqui, ó Pessoal Isso aqui Tá? Ó Esse aqui E esse aqui São erros Muito graves Muito, muito, muito graves O daqui Eu até entendo Que as pessoas Podem confundir O linfócito com o lástico Mas esses dois aqui Não pode De forma alguma Acontecer De forma alguma Porque Leucemia linfóide crônica Como já falamos É desvio à esquerda E dengue, pessoal A gente não vai ter Uma leucocitose absurda dessa A gente tem o que? Leucopenia Ou leuconormal Não vai ter uma leucocitose Desse jeito Tá? Fica atento Muito atento Isso aqui é importante Porque, ó A gente tem muito isso aqui Na rotina E A gente não pode vacilar com isso E aqui Do mesmo jeito Aqui se você Trocar Em vez de colocar linfócito Coloca ablasto, meu irmão Lascou 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 Porque você Vai estar liberando Emissão E muito, muito errado Tá? A conduta aqui É completamente diferente Uma da outra Completamente diferente 100% diferente Não tem nada a ver Tá? Aqui é um paciente De boa De boa De boa De boa Esse aqui, gente Desculpa Leucemia linfóide crônica É um paciente de boa Pessoal, de boa Vive muito tranquilo Tá muito tranquilo É acompanhado ali Com o médico Tranquilamente Já aqui, ó Na leucemia aguda A conduta é muito rápida O paciente precisa fazer química Precisa de tratamento Porque o paciente pode morrer A qualquer momento Então São coisas completamente diferentes Não pode vacilar com isso Tá? Blast é blast Linfócito é linfócito Então, olha aí Muitos linfócitos Na lâmina Olha só Vários linfócitos Linfócito com a cromatina condensada E aqui, pessoal Resta o celular Que na LLC Nós chamamos de mancha de Gunpers Olha aqui 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 Tá vendo? Vários e vários E vários Linfócitos, tá? Pelo amor de Deus Fica ligado nisso Aqui não tem acento Fica ligado nisso Tá? Ó E aqui embaixo Pra mostrar pra vocês A diferença Blastos e linfócitos Linfócitos e blastos Olha só Olha o blasto aí Tá? Olha Muitos blastos E o linfócito Diferente Cromatina condensada Cromatina frouxa Olha o tamanho menor O tamanho maior Cromatina Citoplasma basofílico Citoplasma basofílico Esses são iguais Mas olha só Nucleolo 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 Cromatina muito frouxa Cromatina condensada Então pessoal Fica muito, muito atento A isso Não pode vacilar com isso De forma alguma Tá bom? Esse foi o vídeo Espero todos vocês Na maratona Morfologia Mão na massa Espero que vocês estejam Muito, muito, muito Entusiasmados Como nós estamos Pra ajudar vocês O PDF vai estar aqui Na descrição É só você baixar O link pra maratona Morfologia Se você não está inscrito Também vai estar aqui embaixo Pra você baixar Então aproveita Baixa o PDF Se inscreve na maratona E vamos Pra cima Tchau, tchau Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo O que você achou Tá? Ou pode por favor Comentar também Lá no nosso grupo do Telegram Na maratona Vai ajudar muito E eu quero saber Se vocês ficaram com dúvidas Aproveitem, tá? Eu tô lá Larissa tá lá Pra ajudar vocês Aproveita a oportunidade Tchau